Perfeito de Springfield, corrupto ao extremo. Povo de Springfield, devido à epidemia solidária, eu cancelei minhas fe... Smith, essa doença não me assusta. Eu construí uma câmara anti-gérmios para mim. Nem mesmo o micróbio pode entrar ou sair. Que diabo é você? Nada de pânico, invente uma boa história. Meu nome é Sr. Burns. Obrigado.